Música Homem morre após acidente de bicicleta na Vila Betel em Teófilo Ottoni. Polícia militar incinera cinco máquinas caça-níqueis em novo cruzeiro. Poste com fio de alta tensão cai sobre residência em Nanuque. Moradores ficam desamparados, correndo risco. Câmara Municipal de Teófilo Ottoni aprova projeto de lei que regulamenta piso salarial de agente de endemias e agente comunitário. Número de animais abandonados dispara em Teófilo Ottoni. Confronto entre bandidos e policiais no Complexo do Alemão já deixa pelo menos 19 mortos no Rio. Há previsão do tempo para o final de semana em Teófilo Ottoni e na região. E no esporte, Atlético Mineiro anuncia demissão do técnico turco Mohamed. De graças a Deus, hoje é sexta-feira, dia 22 de julho de 2022 e o 98 News já começou. 98 News. Apoio? Autoescola Dominus. A sua habilitação é o nosso sucesso.